Fala rapaziada, beleza? Bora pra mais um vídeo aí. Nesse vídeo vamos tá alinhando de novo essa carretinha aqui que agora foi atualizado o sistema dela e eu vou mostrar pra vocês o que foi feito, beleza? Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa seu joinha e bora pro vídeo, né? No final você comenta o que você achou do vídeo e se a carretinha ficou mais bonita do que antes pra quem assistiu o vídeo, pra quem não assistiu, já tem um vídeo dela aí as cornetas eram no meio, eram outros cones, foi adicionado mais TI, beleza? Antes era o cone HL1450 pra tudo, certo? Agora foi feito um negócio top aqui, foi trocada a iluminação Então vamos ver como é que ficou esse projeto e bora alinhar ele, né? Valeu? Vamos começar Bom, antes de mais nada, como eu não vou fazer um vídeo de novo mostrando que tem nesse som Foi colocado os cones da LTS, beleza? 2022, né? E os 1512, se eu não me engano, que é o da TI Foi trocado todos os LEDs, colocado alto brilho Nos cones foi eu que fiz a instalação toda dessa parte aqui, até esse ponto Daqui pra lá não sou eu, beleza? A iluminação que trocou foi o próprio dono Então foi feita toda a ferragem aqui, ó O sistema pra prender tudo E a instalação Então aqui dentro foi trocado alguns módulos Vou mostrar pra vocês A LTS 14.000 continua As fontes estão iguais Foi trocada aqui, certo? Aquela M200 tá nas TI, essa 3000 ficou pras cornetas E essa 8.000 aqui agora Tá pros médios, certo? E continua 14 pros 3 graves A caixa de grave também foi mexida A caixa de grave foi diminuída Lá dentro ela tinha 40cm de fundo Eu pedi pra diminuir Colocar um calço lá no fundo dela Porque ela era muito funda Então agora a gente vai pôr mais potência E consegue pôr uma equalização aí se precisar Que não vai rasgar os graves, beleza? Então bora começar com a alinhamento aí Sem mais enrolação Porque esse agora vai ficar top, hein? Pra quem ficar com dúvidas sobre essa ferragem aqui Já tem um vídeo passo a passo fazendo ela Valeu? Bom, vamos lá então rapaziada O osciloscópio é ligado Tô aqui com o rádio Também foi trocado, esqueci de falar Entrou um dois DIN agora No lugar do um DIN que era antes Eu também fiz a pintura do RAC Agora ficou bem mais bonito Certo? Então vamos lá Volume 45 40 no caso desse rádio Vou ter 62 Desculpa aí Volume 40 Equalização Tá fletado aqui Ó, flete Menos 4 SLA E no alto low Beleza Quem fala que low Não pode usar Eu uso Esse botão Eu já deixei colado Que foi eu que alinhei o som Da Alta Vídeo Então eu não preciso mexer Eu sei que ele vai funcionar Vou com o ganho aqui Até o último O ganho tá no último O sinal tá limpo Tá vendo? Só que tá dando Esses picozinhos aqui Vou dar mais ganho aqui Na saída do processador Pra esse módulo Tá em zero Vamos ver Vou baixar aqui Ó Só que parece que A distorção que tem na onda Fica um pouco maior Então eu vou tirar esse ganho Beleza? Eu vou deixar ele em zero mesmo Porque a onda Fica um pouco mais limpa Tá ficando um pouco mais limpa E é uma 14.000, né? Tem potência sobrando aqui Beleza? Então o sinal dela tá limpo Usando a frequência de 60 Hz Vou tirar o ganho aqui Estamos usando a frequência de 60 Hz Agora vamos equipar do médio Que é 8.000 E vamos usar a frequência de 315, certo? Só vou pegar os engates ali E pôr na saída dela Que tá lá do outro lado Rapaziada Eu tô com a frequência de 315 Hz Aqui ó Tá com ganho mais 6 Beleza? E vamos até o último aqui na mesa Vamos em 40 Tá começando a chover Eu vou ter que parar de mexer Mas vamos lá Vamos em 40 A onda tá limpinha, beleza? Então os médios aqui Já estão os filé Agora eu vou fazer o mesmo processo Na 3.000 E depois na 1.200 Agora eu vou usar a frequência de 1.000 Hz Em cada uma, beleza? Vou fazer e mostro pra vocês também A onda certinha, valeu? Bom, tá aí rapaziada 3.000 com a frequência de 1.000 Hz Tá com ganho mais 6 dB Beleza? Sem clipe, sem nada E se não tá limpinho Beleza? Agora eu vou fazer na 1.200 Vocês são o mesmo nessa parte Não tem segredo nenhum É assim que eu faço Não quer dizer que tem um jeito melhor Mas dá certo O jeito que eu faço Eu faço assim Fechou? Ah, aqui ó Vou entrar no último E o volume No 40 Agora eu vou fazer Naquela 1.200 lá em cima Valeu? Aí na 1.200 funciona como? Eu faço no bridge dela ali No lado dela E o que servindo em um Vai dar pro resto, né? Que é a mesma potência Não vai fazer diferença Agora se fosse de potência Vou mostrar o limite aqui pra vocês Certo? 20 milissegundos E o release 320 Beleza? Aí a gente vai baixando 3.000 aqui O multímetro tá aqui Vou zerar ele Vou no máximo aqui Vou voltar a música O volume desse rádio aqui Tá no 35 Vou até o último do ganho aqui Então vamos voltar Voltei a música Vamos ver quantos volts vai dar lá Eu vou Vou aumentar o ganho aqui, ó Um pouquinho Vou voltar a música de novo Vamos ver se vai dar mais Fica mais forte no 25 Vou abaixar aqui, ó Até ali acender o clipe do limiter Vamos lá Boa, rapaziada Ajustei o limiter aqui, certo? Ele ficou em menos 21 É a primeira vez que fica tão alto O milissegundo tá em 10 O release de 320 Beleza? Vamos aumentar aqui só um pra vocês verem Vamos pôr aqui, ó O máximo Vamos pôr aqui, ó O volume de 35 Vamos pôr o ganho até o último Vou voltar aqui, ó Ganho até o último Vamos ver Vou voltar aqui a música No 29.4 Vamos até o 40 agora Ela já tá a última camisa, ó Pronto, passou um pouquinho Só que foi num pico muito forte da música Não vai ter problema Não vai queimar o falante Esse pico aqui, beleza? Então agora vamos pro potência Eu vou pôr 100 volts Nesses falantes aqui E o limiter tá feito O do médio é diferente Eu vou mostrar pra vocês também Então agora eu vou dando o ganho aqui, ó Vou deixar no volume 35 Vou dando o ganho até chegar nos 100 volts Beleza? Vamos voltar a música de novo Vamos dar o ganho aqui, ó Só vou mexer no ganho e vamos ver Só stopped Vamos lá, vamos Shi Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Pronto O pico mais forte da música Chegou a 107 volts Beleza O falante aguenta A maioria desses falantes aqui Do jeito que eu regulei Chega a 110 Nunca deu problema Então aqui é num pico muito forte da música mesmo Claro que o cara não vai ficar ouvindo esse tipo de música Então por isso ele não vai ter problema Agora se ele ficar ouvindo essas músicas de racha Que força muito o falante Talvez, mas tirando isso Escuta mais um funk, um forró Não vai chegar nesse pico tão fácil Beleza Então o limiter está aqui Eu deixo passando, o som fica mais gostoso de ouvir Quando vê esse pico forte o som não nega Beleza Por isso que eu faço assim Agora vamos para o limiter do médio Que ele é um pouco diferente Bom, vamos lá para o limiter do médio rapaziada Olha aqui na tela Ataque em 1 milissegundo Release em 40 Beleza Aí a gente vai abaixando aqui Até chegar onde a gente quer Aqui no rádio eu estou com a frequência fixa de 500 Hz Vou voltar ela Vou deixar aqui o ganho No 40 Vou deixar no 38 Vai Em 38 Eu vou conseguir até o último Da mesa aqui Só que eu tenho que ser rápido Senão fritos médio Beleza Eu quero chegar A 65 volts Aqui vai marcar Eu vou virando aqui o ganho Vocês vão ver Eu vou virar Vai marcar Marcou o zero ganho E vou indo até chegar onde eu quero Para não queimar os médios Não queima Certo? Já vou aumentar um pouquinho o ganho do módulo Que eu sei que vai precisar Então vamos lá Vou voltar essa música aqui Música Essa frequência aqui Vamos aqui Vou voltar O sinal dela está solto Deixa eu ligar o módulo aqui Que eu esqueci Está ligando Vamos lá Cuidado Se você vacilando Será que você frita os médios Eu vou voltar de novo Essa música Vamos ver Para que vai chegar Chegou a 7 volts Pouco ainda Vamos dar ganho Na 8 mil aqui Caiu aqui A ponteira Engata ela aqui Certo? Vamos lá de novo Opa 42 volts Será que mediu errado o negócio? Deixa eu abaixar o ganho aqui Porque Queima fácil Cuidado Vamos lá de novo Vamos voltar a música E soltar o sinal Vamos ver quanto vai chegar 2.8 Tem que dar ganho Vamos zerar E aumentar Foi assim que eu aprendi a fazer isso aqui E deu certo Beleza? Do jeito que eu tinha aprendido no curso Não tinha dado certo Desse jeito funcionou Chegamos a 50 Não ganhozinho de nada Voltar a música E deixar ela fritar Vamos lá Muito, 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 muito Não está além do limite Vamos baixar Aqui Aqui Está muito ainda Cuidado 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 Isso aqui Feita mesmo Vamos lá de novo Até acertar É um ganhozinho de nada Certo Vamos ver agora Quando vai chegar Está muito sensível O ganho do módulo Certo? Muito, muito mesmo Vou tentar tirar um pouquinho mais Está em uma posição Está em uma posição meio ruim aqui Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vou segurar aqui Agora sim Vou vir aqui no limite E vou abaixar bastante Pode abaixar Vou abaixar tudo E vou soltando o sinal Até dar 50 volts Que é o que eu quero Beleza? Então vou voltar a música aqui Vou aumentar o ganho no último Chegou a 22 Então Vou tentar o máximo E vou soltar o sinal Está em menos 24 Vou pôr menos 20 Para a Naibi 20,45 Volta a música Estou no último Vamos ver o que eu quero chegar Ainda não Dá para soltar mais Vamos lá Vamos pôr menos 17 Solta a música Solta o sinal Pronto 49, certo? Então está bom Para a frequência fixa aqui Esse médio não é tão resistente Para a QVS Então vou deixar assim Agora eu vou pôr música Para a gente ouvir E ver quantos volts Vai chegar no máximo Beleza? Mas até então Está funcionando no limite Quer ver? Vou aqui Até o volume Máximo E vou voltar A música Beleza? Pronto Está funcionando Aqui eu não tinha deixado de segurar Mas eu sei que está funcionando Agora vamos pôr música Então Eu sei que essa passagem de som aqui Do load CD Toca bem Força bem o médio Então vamos ver quantos volts vai chegar Está no máximo ali Vou deixar tocar para ver Vamos lá 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 A CIDADE NOVA 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 Muda A CIDADE NOVA Muda A CIDADE NOVA 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 Muda 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 A CIDADE NOVA A CIDADE NOVA CIDADE NOVA A 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 CIDADE NOVA Mktor Just a White O fãs A CIDADE E A CIDADE NOVA 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 Puxa o palo, filho de raparim Quero lhe informar que a partir de agora Você não vai conseguir ficar em os graves 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 O velho